Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafael Nunes e eu estou aqui para mais um vídeo. Eu não sei porque eu fiz essa voz, tentei fazer uma coisa engraçada, o que claramente eu falhei. Mas enfim, pra quem não me conhece, eu sou o Rafael Nunes e eu estou aqui para mais um vídeo. Mas antes de mais nada, peço que deixe o like aqui embaixo, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, que eu aposto que vocês não vão se arrepender, beleza? Venha fazer parte você também da família Nunes. Enfim, gente, tem o grupo do WhatsApp que está na descrição e me sigam nas redes sociais, no Instagram. O Instagram bombando, mano, mais de 7k, mano, estou famoso. Mentira, gente, mas me segue lá que eu posto vídeos muito legais também, muito sexys, uau. Vocês vão me olhar e falar, oh my god, Rafa. Enfim, gente, eu não sei porque eu estou fazendo isso. Hoje a gente está aqui para mais um reactzinho do Rap do Sukuna, mano, do Jujutsu Kaisen, um anime que eu estou amando demais, acompanho toda sexta-feira, logo no lançamento, o rei das maldições, Lex Clash, o mito, mano. Vamos ver se faz jus, né, mano? Lex Clash lançou, é legal, né? Lançou a braba e vamos fazer um reactzinho, né? Então já deixa o like e se inscreve no canal se é a primeira vez que você está aqui. Comenta se você está assistindo o Jujutsu Kaisen. E lembrando que tem o Papo Otaku que eu falo do episódio, falo do anime, enfim. Fica a dica aí, hein, gente? Não vou esquecer. Mudando para a tela de reactzera, então bora lá. Ajude o nosso canal ouvindo nossos sons também no Spotify. Link na descrição. WB no Beat Eu me recordo de uma certa lenda do passado De um humano terrível de tu amaldiçoado E ser assim tão mal Pra ele é normal Eu sou o caminho da chacina e da destruição Qual o assunto atira a vida, as leis sem distinção Acha que pode me deter, mas eu digo que não E sabe que é verdade no seu coração Demônio com duas faces e o dobro de mãos Pode tudo é o que quiser, mas será tudo em vão Será mesmo que eu fui derrotado? Ou será um plano arquitetado? Poder concentrado e distribuído Amaldiçoado um amuleto Bagunçando o mundo e eu nem tô vivo Até que alguém consuma meu dedo Meu poder corromperá seu coração Imitará a vida de novo Ninguém entende que eu só me divirto Você é uma peça dentro do meu jogo Pode tentar me conter e é melhor que faço Ou as mortes irão começar Pitador e se vigie 24 horas Ou eu posso me libertar Sempre assistindo dentro do seu corpo Cada tentativa sua fracassar Sou o seu medo e seu desespero Nos teus pesadelos vou te encontrar Bem-vindo ao santuário malevolente Onde tudo é cortado na minha frente Selepare contra mim nessa disputa A esperança não é mínima nenhuma O rei das maldições Se cor vem ao sucuna Bem-vindo ao santuário malevolente Onde tudo é cortado na minha frente É melhor que me contenha nesse instante Caso contrário eu irei adiante Sinônimo de mal A semente do caos Eles que medem minha força é grau especial Melhor não se aproximar pois tá no meu quintal Já me tocou uma vez então vou avisar Me toque de novo e eu vou te eliminar Achei que eu fui bem claro da primeira vez E agora pague a conta pelo que tu fez Será morto rápido nesse instante Mas tu é insignificante Tudo ficou bem mais interessante Bem agora que isso eu descobri Nego me mostra sua capacidade E não permito ninguém interferir E pra que tudo fique do jeito que eu quero Um pacto será formado Poucos segundos é o que eu preciso Pra ver se o que eu penso será confirmado Outras maldições irão se reunindo Pra que o seu plano seja executado Indiferente trabalho sozinho Sou o rei e o resto fica ajoelhado Cruzar o fogo contra a minha perda de tempo Você deve estar enganado Você achava que era o Messi do fogo E hoje tá provado que era o contrário Clifar, clifar Corte refinado moldado pra poder te assassinar Desmantelar, desmantelar Pura força bruta aplicada nessa minha arte de matar Bem vindo ao santuário malevolente Onde tudo é cortado na minha frente É melhor que me contenha nesse instante Caso contrário eu irei adiante Sinônimo de mal A semente do caos Clash É isso aí Só vem comigo clã Ei 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 A nobreza vem de tempo É o ato de ajudar Deixa o like Compartilhe Se inscreve Se gostar Ei Bem vindo ao santuário malevolente Onde tudo é cortado na minha frente Você nem fale contra mim nessa disputa A esperança não é mínima nenhuma O rei das maldições Se cor vem ao Sukuna Caralho mano Que delícia mano É pelo Sukuna Caralho eu tenho vontade de espirrar mano Então se eu fijo assim ó Mano Vontade de espirrar Sabe quando tranca aqui? Enfim Cara Eu amo Jujutsu Kaisen E eu quero ver muito mais episódios mano Pena que é um por semana Isso me irrita de uma maneira Porque o anime tá bom mano Episódio 17 lá Isso é louco mano Tá uma delícia Enfim Rap do Sukuna Olha 10 10 lex Mano Tu é o cara Enfim galera Espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu mano Tô viciado em Jujutsu Kaisen E agora parece que está bombando Agora os rap Os geeks de Jujutsu né mano Espero que vocês tenham gostado Então deixa muito like Se inscreve no canal Se tu ainda não for inscrito E é isso mano A gente tá aqui na Nessa malemolência sempre Então deixa o like Valeu Falou e fui